A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrignado parceiro eu vejo a cena Vejo oitão brilhante e me esqueço dos problemas Chama os moleque de plana alta estrutural Tô sempre no corre e usa areia pra ser mal Só moleque doido na rima do proceder Pagou pra vacilar, pagou pra ver Tira o tambor, conta as vala, vamo aí Bola um bom rap, tamo junto com os daqui Também liguei o body do estúdio arsenal Subconsciente é nóis, posto ilegal Cícuito é bala, demorou de conspirar De chavo bolou, é o cheiro da marapá Estrignado qual que é irmão, foi por um fio Gambo é veíquada, mandou pra puta que pariu Perfume de ladrão é marafa no ar Fadada em fotos prata, nem deu pra acreditar Pazé já foi pra mente ou polícia atrasada Pra ti só ficou o cheiro da parada Os moleque já tá ligado e é nóis que tá de cima Porte ilegal, salve, salve planaltina Subconsciente é rap de favela E se desandar, tá ligado que já era As quadradas chega rápido e vários pivetim Que pra se crescer, bomba logo os cabritim PT 45 na quebrada é de mil grau Passa o perfume aí, favela estrutural Favela estrutural Passa oメie Passa o mestre Passa o mestre Code Contin bek X Cresceu no meio do bagulho, em maconha, craque e pó Tiroteio todo dia, bala perdida e só Família pobre, sofrida, cada dia pra pior Correria, padaria e hoje aqui no Chilindro Sem saber qual era o fim, que sempre acaba assim Vindo só os ladrão na rua, de ripo que picha em Oportunidade teve negada por várias vezes Mais cultura, mais lazer, juiz, abre e sobe I'm this on me, I'm this on me 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 Necce viqe anın aldığı da burunla vida melior Moleque sangue bom, nunca assinou B.O. Vida de sofredor, quis mostrar seu valor Não corre pelo certo, o errado ensinou Hoje um doze no X, não foi o que ele quis Vivendo por um triz, absorve juiz Pois na rua não se vê, mais cultura, mais lazer Então eu digo que fazer juiz, absorve ele Um beck inter-el, faz parte da minha babel Um close no doze, de golfe na pista, num é réu, é rei Tô na rua no migué, quanto quer, bom de fim, pois eu vim pelas grana Quinta louco viajando pelo gueto, no sereno iludido com as grama Quantos estriguinou, quantos atribulou Chapado de red, whisky, strignac Fumaça evaporou, as partes até colou Quando rolei a cheirosa, vixe, o bagulho virou Só louco na quina de champaixandão, as mina de branco, vermelho, batom Cheiro excitante, perfume dá bom, vagabana cola que sabe que é bom É bom, fumaça bronzeia o céu Dinheiro vira papel Sua lombra aqui, tem que saber curtir Garganta seca, vixe, é muita treta Os bright vim, na noite é só zumbi Que atribula aqui, na marcha lenta Sempre o frio esquenta Aquece aí, sem precisar de sermão O que eu quero aqui vem na mão DF é casa de drão Na gin, sangue bom É doce, mas não é mel Levanta meu castel Mistura coquetel Um bec, um teré Um bec, um teré É longa de muitos que querem Um bec, um teré É longa de muitos que querem Um bec, um teré É longa de muitos que querem Um bec, um teré Eu quero ver que não quer se dar bem Muito bem Um doze na quina Contei quantos que se deu bem Muito bem Quantos que morreram aqui Quantos que se foram ali Quantos que mataram aqui Quantos que sobraram aqui Da mão que deixava, dos dedos que bola Da goma, da boca, do quilom Que sobra, do isqueiro Que acende a alegria Da gente pro cheiro Que invade negros What you niggas know me I'm about to fucking blow Let it snap Now hit the flow What you niggas know me I'm about to fucking blow Let it snap Now hit the flow What you niggas know me I'm about to fucking blow Let it snap Now hit the flow What you niggas know me I'm about to fucking blow Let it snap Now hit the flow I'm ready Make you bounce More than the fatty This is for you in the club Riding that ass like a caddy Hydraulics bouncing up and down Sideways Yeah we play Still look baggy It's still tight like braids If it's beef I'll holla On your neck Let me pop your collar Excuse me Coming through Radda The sun is nada We hotter Than fire Spit fire Through the wire One Let me go in again I might be wrong But ready After that money Like time After Jerry Me, myself And I Pity Ain't gotta bend like Diddy And still make y'all shake To shake y'all butts Like heady You dig What you niggas know me I'm about to fucking blow Let it snap Now hit the flow What you niggas know me I'm about to fucking blow Let it snap Now hit the flow Shot it Shot it Tchau, tchau 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 Tchau